991 11 14 43, eu amo esse momento, porque aqui nesse momento viu Jairão, não sei se você sabe como vai entrar amanhã o melhor mês do ano, eu gosto que as pessoas saibam que eu sou nota mil o que mais Lamanê? A mulher falou ontem, lindão gato, o que mais? Falou duas coisas na mesma mensagem ontem, foi Jairão? Não, gato e anjo, anjo e gato, mas eu gosto que você fala da equipe também tá? E o Josué, não vai fazer resenha com o Josué não, pedi ontem Gabigol? É que o Josué luta em Jericó, nosso Deus, toda hora você fala que agora não dá, que horas que dá? Então faz no MG Record com o Saulo, homenagem pra ele então, aí, 991, alô Saulinho, hoje o Tomás tá ajudando na edição também aí né, alô Roberto Tomás, faz tudo, tamo junto, 991 11 14, melhoras viu Felipe, 991 11 14 43, Aí o linguição de sexta-feira Jairão? Domingo você come bem demais, carne assada, sei o que, não sei o que, sei o que assou, misturou, fricassê, é, fricassê, só trinche, chega segunda, segunda aí você come um negócio bem, bem mequetrefe mesmo, normalmente é, rest d'unter, a comida em francês né, que sobrou de ontem, e lá em casa é a carcaça do frangassado que sobrou, aí você sai, é osso, você vai chupando aquilo na segunda, aí na terça você vai, você joga um outro negócio, na quarta um omelete, quinta, na sexta, é isso aqui é o linguição ó, e sábado a gente nem almoça, ó lá, boa tarde Nico, já estou degustando a deliciosa comida, assistindo o melhor programa do Balão Geral, Nico, manda um abraço pra minha futura esposa, Eliette Vieira, minha outra metade, pediu em casamento, ah, o rivarço, que dia que é o casamento mesmo? Nico, você anota o que, Lamont? Mil! O que Josué? Mil! Ah, mil! Ele está aprendendo, Deus se abençoe cada vez mais, aí sim hein, a agona d'água aqui do lado, é o copão d'água aqui, a agona d'água, a agona d'água, que eu falei, é copo, é copo d'água, eu falei, a agona d'água, eu erro também né Lamont? De vez em quando eu erro né Lamont? Próxima, erro não? Próxima, Alô Nicomedes, boa tarde, ligadinho no BG, durante o horário do almoço, no plantão, um abraço a vocês aqui pro Fantástico do BG, ó o Léo, o Léo de Malaca, ó o plantão do Léo Jairão com feijoada, que pegada é essa velho? Na hora do almoço, põe no balanço geral, hein? Banana frita dentro da feijoada aqui ó, hein? Como é que é? É o, aqui é a resenha da banana frita, pra você de casa entender, tem coisa que só acontece em bastidores, o Jairão pegou o Babitex, separou a banana frita pra ele comer depois, Lamont? Pôs na tampa do Mamitex e tá comendo e conversando, o Saulo chegou lá ó, jogou fora, ó o Jairão, jogou minha banana fora, começou daquela guerra, quem vai batendo em quem? E eu fiquei, quem for mais um, me cospe aqui, tipo, Ô Jairão, não leva pro coração não, eu, mas o Saulinho, nós vamos lá em Melquins, comprar uma, um caixa de banana pra você, tá bom? Nós vamos fritar durante um mês, viu Saulinho? É, outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja, eu vou criar o janeiro banana pro Jairão, tamo junto, manda essa foto pra mim, o Léo é meu amigo, próxima! Rapaz! Hoje já é domingo? Não é não? Não, esse almoço aqui é domingo, tem que ver, sexta-feira o pessoal almoçando isso aqui? É rico? Olá Nico, tudo bem com você? Bora almoçar? Você tá doido, Cristiano? Aqui, Bora almoçar? Hã? Me chama que eu vou, já tô dentro, próxima! Rapaz, que comida bonita! Volta lá Jairão, isso é o bife não sei o que, não sei o que, milanesa? Que que é isso Jairão? Lá em casa nunca fez um negócio desse não? Que comida é essa Jairão? Ô Cristiano, nós gostamos desse negócio que tá no tabuleiro aqui ó, o purê de batata não tem pra ninguém, eu como purê de batata com pão, com café, com sorvete, onde tiver, purê de batata eu amo, ô Cristiano, manda pra mim aqui, o que que é esse negócio que tá aqui, não sei o que, aqui ó, que eu vou pedir a minha esposa fazer, eu tô minha mãe, alô mãe, alô mãe, que filho é esse? Duas semanas sem ver a mãe, próxima! Boa tarde Nico, e a toda a equipe do BG, sou eu, o Washington, de Patinga, do Esperança, manda um abração para as minhas filhas, Marcela e Laura, ontem foi o aniversário da Marcela, e domingo será o da Laura, ó, quase que nasce no mesmo negócio, no mesmo dia, não mestre, tem idade diferente, você tava achando que uma nasceu num dia, esperou um pouquinho nascer a outra? Não, não é gêmeo não rapaz, a diferença aqui ó, ó, se lá no manier tem problema, não é possível, a Marcela está de verde, a Marcela aqui ó, Marcela, já foi aniversário? Ontem foi o da Marcela, parabéns pra Marcela, parabéns a você, nessa da, ô Josué, é assim ó, parabéns a você, papapá, vamos lá, parabéns a você, aprendeu, aprendeu, ela está de verde, e domingo é aniversário da Laura, a Laura está de que? Lilás, e não falou o nome da esposa, que está de vermelho não, e ele é seu bonito aqui ó, aí ele lá, tamo junto, daqui a pouquinho tem mais mensagem no 991 11 14 43, por isso que eu gosto que você manda mensagem, a gente dá uma relaxada né, é um jornal pesado né,